Então pessoal, tudo certo? Já de volta à terrinha, de volta aqui em casa no meu estúdio e acompanhando o noticiário e o Inter anuncia agora já oficialmente os dois dos nomes que a gente está já acompanhando. O primeiro deles foi o Robert Renan, zagueiro. A principal característica dele é exatamente a saída de bola, a qualidade de saída de bola. Então um jogador que certamente o Cudeu vai pensar em utilizar muito naquela saída de trás, como ele gosta de fazer, tocando bola e não rifando, não dando chutão. E agora hoje também é anunciado o Lucas Alário, antes mesmo do Borré. Lucas Alário também ídolo do River Plate, como o Borré. Fez gol em jogo final de Libertadores da América lá no México. Então é um jogador que está aí na Alemanha. A grande questão é que o último jogo dele foi em abril. Ele teve uma lesão no joelho, fez cirurgia no joelho. Então agora ele também vai precisar de um tempo para recuperar. Mas talvez o Galchão não seja exatamente para isso, né? Os adversários não são lá da intensidade do Campeonato Brasileiro. E talvez o Galchão possa até servir para isso. O Alário vai ter que retomar aquele ritmo, o jogo, enfim. Mas isso eu acho que o Inter não vai ter muita dificuldade em fazer. E ainda o Inter deve anunciar o Fernando nos próximos dias. Volante que se despediu de Sevilha hoje. Jogador também de carreira na Europa. Jogador que teve no City com o Guardiola. Então é um jogador, tem 36 anos, mas acho que chega e joga fácil. Agrega muita qualidade ao time do Internacional. O Fernando e ainda o Rafael Borré. Então seriam esses quatro jogadores para o Inter já começar, arrancar a temporada. E aí Alário, Borré, Robert Renan e mais o Fernando. Aí tu tem ainda o Valencia, Alain Patrick, o próprio Arangues, o Maurício, que cresceu muito. Eu acho que o Inter se credencia para fazer um timaço em 2024. E tem o treinador que, dessa vez, tem um treinador. Aquilo que o Alessandro Barcelos idealizou, que lá na campanha ele falava que era um time propositivo e tal. Ele nunca conseguiu isso com o Ramires. O Inter era qualquer coisa. Era um time frágil com o Ramires. Não dá para chamar de propositivo isso e aquilo. Era um time frágil. Perdi fácil para todo mundo. Ele não conseguiu muito menos com o Medina também. Nunca conseguiu isso. Um que outro jogo que foi legal. Bah, olha aqui, ó. Apareceu o futebol do Inter e tal. E com o Mano, até quando teve bons resultados, ok, o Alessandro manteve o Mano lá pela campanha do ano passado. Mas nunca foi o técnico aquele que, nas promessas de campanha, o Barcelos falava. Não era aquele tipo de treinador, estilo, conceito de futebol. É aí que eu estou me referindo. Não era, o Mano. E agora o Cudê, sim. Esse a gente pode dizer que é um treinador que tem sintonia com aquilo que lá atrás o Barcelos pregava. Acho que não foi só a questão de ter que arrumar casa. Isso acho que foi feito. Os números mostram aí. Mas não foi só isso. Eu acho que também no futebol o Barcelos aprendeu com os erros e é inteligente se aprender com os erros. Burra é aquele que não consegue. Erra, erra, não aprende nunca. Não, acho que ele aprendeu com os erros. Não é fácil ganhar no futebol. Não é fácil dirigir um clube de massa como o Inter. E por isso eu acho que eu vislumbro isso. Até falei no vídeo anterior que esse é o ano que ele quer fazer um time para ganhar. Para ganhar. Não é que ele não quisesse nas outras vezes. Mas ele não tinha a experiência que tem agora e talvez não tivesse potencial financeiro que o Inter parece ter agora nessa arrancada de 2024. Então, é aguardar mais um pouco, mas duas contratações já de jogadores que chegam e com impacto para a titularidade. Tanto o Robert Renan como o Lucas Alari. agora é esperar o que vem ainda pela frente, o que o presidente do Inter ainda vai definir, porque faltam ainda daqueles que a gente está trabalhando, o Fernando e o Borré. E parece que serão realmente anunciados em breve, tá certo? Não te esquece, se não está inscrito no meu canal, me dá essa moral, se inscreve no canal, dá um like também, compartilha, ativa as notificações. Notificações, enfim, ajuda a gente aqui no canal, tá certo? Grande abraço e hasta la vista!